Fala pessoal, chegando aqui a reta final, exatamente 17h30, dia 5 de outubro E nossa, turbilhão de emoções agora Fazendo uma operação final com toda a minha turma, todos que me acompanham até aqui Desculpa o áudio tá pessoal, tô muito improvisado aqui gravando esse último vídeo pra vocês aqui do YouTube E vou falar um pouco do que foi meu sentimento nesses últimos dias Todas as minhas propostas, tudo que eu executei, todas as minhas fiscalizações Vocês já viram aqui no perfil, agora eu quero só deixar a missão final Que é a mensagem que deve ecoar na cabeça de vocês aí, na mente de vocês, no coração de vocês Bom, primeiro que quando eu voltei aqui pro Rio Grande do Norte No início do ano passado Eu vi muito que seria impossível eu conseguir levantar as pessoas aqui Pra gente ter força real de levar essas eleições E eu confesso que eu fiquei um pouco confuso no início Confuso no sentido de, poxa, será que eu consigo, será que eu não consigo Será que esse sentimento que eu sinto de que, caramba pessoal, a gente tá vivendo um absurdo aqui em Natal A gente não merece viver isso Será que esse sentimento que eu tenho, será que essa revolta que eu tenho com o poder público De maneira generalizada mesmo Será que essa revolta as pessoas também sentem? Será que quando eu começar a propagar o discurso as pessoas vão entender? Será que elas vão se identificar? Será que meu povo realmente é só isso que o pessoal fala? Será que é só venda de voto mesmo? Será que não existe pessoas lúcidas? Será que eu sou o último aqui? Não é possível que eu seja Não é possível porque eu acredito muito em propósito E eu vejo que se Deus colocou esse propósito no meu coração Desde quando eu saí daqui No final do início de 2021 Pra tentar a aventura de conhecer o que é política Conhecer o que é uma cidade decente Quando eu fui pra São Paulo pra tentar ter uma vida melhor Esse sentimento que eu tive de crescer lá e voltar pra cá Pra enfrentar essas pessoas, enfrentar esses políticos Enfrentar toda essa máquina que eu sempre odiei Esse propósito ele parecia muito vivo Ele parecia não, ele foi muito vivo e é muito vivo no meu coração E por mais que eu ficava nessa confusão Será que existe? A última resposta que vem na minha cabeça era sempre Faz que as pessoas vão aparecer E desde quando eu cheguei aqui em Natal Eu do dia 1 ao agora 5h32 Do dia 5 de outubro Eu fiz o meu melhor, velho Foi fiscalização, foi vídeo todo dia Foi me propondo a estudar cada vez mais Me tornando cada vez mais técnico Aprendendo os problemas intrínsecos da cidade Vendo nuances do que acontece aqui Vendo como os políticos se comportam Como se comporta a mídia Como todo mundo tá junto com todo mundo Como eu briguei com todo mundo Nessas eleições Pessoal, foi literalmente eu sozinho contra todo mundo Eu sozinho que eu falo, eu como figura Porque existem outras pessoas por trás Que são as pessoas da minha equipe Que, por exemplo, o João veio de São Paulo O cara acabou com a vida estável lá Pra vir uma loucura aqui comigo Tem o Pradence que veio de Recife Tem o Lucas que veio de Garanhões E tem os outros meninos que já são daqui Que me acompanham O Augusto, o Abimael, o Igor, o Félix E os voluntários também que me ajudaram nessa Uma equipe de oito pessoas contando comigo Batendo de frente com o Máquina Batendo de frente com campanhas milionárias Que fazem campanha por fora Batendo de frente com o Mídia Que tá tentando me descredibilizar agora Dizendo que eu não vou vencer Tentando gerar uma manipulação da opinião pública E... A verdade é que deu certo tudo isso Aquela confusão que eu tive no início Na verdade ela se concretizou hoje Como não só existiam pessoas Como são muitas pessoas Ao nível, sei lá De uma eleição majoritária De esquerda e direita Talvez sejamos minorias Talvez sejamos minorias Mas em um curto tempo Pode ter certeza, nota isso Em um curto tempo Nós seremos uma minoria numerosa Postino, isso não faz sentido Faz sentido Nós seremos uma minoria numerosa Grava essa palavra Grava essa frase Minoria numerosa Espero os dois próximos anos Que vão vir agora Os próximos dois anos Você vai ver o quanto Nós seremos numerosos aqui Neste momento de Pré-campanha De campanha Eu vim anunciar a mensagem E as pessoas estão despertando E muitos já despertaram E provavelmente você Que começou a me acompanhar aqui Só do período eleitoral Eu convido você A olhar todos os meus vídeos do canal Olhar todos os meus vídeos Dos outros vídeos Pra você ver O que realmente É um sentimento engajado Com convicção Eu tô há três anos nessa Nunca voltei na minha vida E eu entrei Porque eu realmente Nunca encontrei um representante De verdade Pra me representar Aqui no meu estado E na minha cidade Eu entrei de peito aberto E de cabeça erguida Pra fazer a coisa certa Porque a coisa certa Ela é certa independente Se as pessoas aqui Estão fazendo a coisa errada Eu fechei muitas portas Com brigas que eu comprei Aqui em Natal E eu comprei essas brigas Porque eu me propus A ser diferente Não diferente de uma maneira genérica Porque o diferente Ele também pode ser ruim Eu me propus A ser diferente De uma maneira melhor Por isso que eu me coloco Como o melhor candidato A Natal Que já existiu Na Câmara dos Vereadores Aqui Da nossa capital Então Se eu posso deixar Uma mensagem pra vocês É que O nosso compromisso de hoje Todo esse arco que eu fiz De ir pra São Paulo Tentar a vida lá Cara, eu passei um mês Comendo miojo Já falei isso pra vocês Quase desistir Pra voltar pra cá Sem ter concluído A minha missão lá Eu quase falhei Em querer voltar Mas mantive forte Em oração Tudo Todo esse processo É sobre O compromisso Com as próximas gerações Pô, chegou O motoboy Que os meninos Pederam comida Mas vamos lá Eu vou finalizar pra vocês É Esse compromisso É com as próximas gerações E eu quero que vocês Coloquem Uma coisa no peito de vocês Não é Sobre Uma cadeira Na Câmara Municipal Não é só sobre isso Nossa luta não termina No dia 6 Nossa luta começa No dia 6 Vai ser uma cadeira Na Câmara Municipal E em dois anos Anotem isso Nós seremos Uma minoria numerosa E nós vamos fazer história Não só aqui na capital Mas em todo o estado Eu vou levantar Outros jovens Como eu Que vão lutar Ao meu lado E a gente vai conseguir mudar Essa realidade Que é o Nordeste Nossa meta Não é uma cadeira Na Câmara Municipal Nossa meta é tomar O Nordeste Nas oligarquias E tomar o Nordeste Da esquerda Pode contar comigo Pra isso Pode contar com toda a força E Essa é a missão Da nossas vidas E eu falo Da nossas vidas Porque não é só Sobre política A guerra também é espiritual E eu me coloquei De corpo e alma E eu espero que vocês Também se coloquem Orem por mim Faltam menos Falta menos não Falta aproximadamente 26 horas Pra hora da verdade Pra sair o resultado Nas urnas Eu tô confiante Não tô ansioso Achei que eu ia estar Mais ansioso Tô confiante Tô convicto Que eu fiz o melhor Que eu pude Tô convicto Que as pessoas Entenderam o discurso Tô convicto Que o meu povo Não vai Largar a bandeira Vender seu voto E colocar mais um Picareta lá E me deixar de fora Eu tenho certeza Que as pessoas Entenderam a mensagem Tô confiante disso Tô de cabeça erguida A gente vai fazer História nessa Obrigado você Que assistiu até o final Deixe seu like Se você gostou Deixe sua mensagem Aqui embaixo Eu vou tentar ver todas Eu vou soltar esse vídeo agora De maneira de improvisar Aqui mesmo Obrigado por todas as orações De coração Não gosto de falar muito Sobre misturar a minha espiritualidade Com a política Pra que não gere Aqueles tipos de comentários Mas nesse momento Eu não posso deixar De falar isso A nossa guerra É espiritual A política por política No final do dia Ela é fraca Nós precisamos ter Pelo menos eu enxergo assim Princípios Dentro da espiritualidade Pra que a gente Não se corrompa Lá na frente Eu acredito nisso Acho que o nosso propósito É geracional E mais uma vez Forte abraço Não esquece 4-4-3-3-3 Um domingo E venha comigo Fazer de Natal A melhor capital do Nordeste Forte abraço pessoal Tamo junto Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Bem-aventurados Os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Eu não tô aqui pra brigar Eu vim defender a polícia Bem-aventurados Os que sofrem perseguição Por causa da justiça Bem-aventurados Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E mentindo Disserem todo o mal Contra vós O cachorro do fascismo Vós sois a luz Do mundo Do mundo E mentindo E mentindo Do mundo E mentindo E mentindo